Como evitar rompimento de posterior no deadlift? Vá aproveitando e vai deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal Força Ultral e compartilhando porque mais pessoas podem ter essa dúvida. Vamos lá, né? Rompimento, né? Ele vai acontecer normalmente quando nós temos um estiramento, um alongamento da musculatura e aí o tecido da musculatura, ou talvez até tendão, que é o que conecta o músculo ao osso ele acaba não resistindo à força e o tecido cede e aí rasga, rompe, como rasgar uma roupa, né? Ou rasgar algum pano, por exemplo. E no caso de acontecer no deadlift, que às vezes a gente vê algumas lesões de posterior, acontecem durante o deadlift por causa que... um erro técnico, fato. Porque é o seguinte, o deadlift, assim como o agachamento, a posterior ela vai funcionar de maneira isométrica. Então, quando nós começamos a tirar a barra do chão, nós vamos prioritariamente estendendo o joelho e também fazendo um movimento com o quadril, estendendo levemente o quadril pra manter a coluna, né? Na posição anatômica, mantendo a coluna na mesma posição, no tronco, melhor dizendo, né? Na mesma posição da fase inicial, até quando a barra chegar ali mais ou menos na altura do joelho e a gente faz a extensão vigorosa do quadril. E aí, nesse primeiro momento, enquanto o joelho tá estendendo e o quadril tá estendendo, as diferentes regiões dos coitibiais vão se comportar de maneira diferente. Enquanto a região distal, aquela que tá ligada ao joelho, ela vai alongar por causa que o joelho vai estar estendendo, o quadril de cestos vai estar contraído e estendendo o joelho, então a região distal vai ter que alongar. A região proximal, aquela que tá sendo ligada à pelve, ao quadril, ela vai encurtar pra ajudar a manter esse ângulo. Então, os coitibiais, no deadlift, como no agachamento, mesma ideia, vai funcionar de maneira isométrica. O que acontece na hora que acontecem esses problemas, essas lesões, esses rompimentos, é aquela extensão prematura dos joelhos, que tu coloca uma carga excêntrica abrupta em cima dos coitibiais. E a carga excêntrica, a fase excêntrica do movimento, já é bem estudado, que é a que provoca mais dano muscular. Dano é uma lesãozinha, algum dano na musculatura, por causa que tu tá colocando essa carga excêntrica. Então, imagina, tu tá ali com um deadlift pesado, e aí tu coloca de maneira abrupta essa região proximal na fase excêntrica. Pode acontecer do tecido acabar não aguentando e rompendo. Então, eu tenho que tomar cuidado com a saída do movimento de não estender prematuramente o joelho. O que normalmente acontece, é um erro muito comum, e como consequência, o ângulo das costas, que era pra subir assim, ele faz isso na saída. Então, ele fica mais horizontal, transformando o deadlift num stiff, numa Romanian deadlift, que o tronco fica mais horizontal.